A saia que é envelope, e olha que legal, porque marca bastante a cintura. Ó, lá da dona Lola, tá? A dona Lola lá no Londrina North Shopping, a loja inteira está em promoção, com desconto de até 50%. Corre pra lá e detalhe, agora eles estão fazendo entrega, tá, gente? Pra qualquer lugar de Londrina. Esse daqui tinha várias cores, várias estampas diferentes. O mesmo modelo, várias estampas diferentes. Olha como ele é bonito atrás. Ó, aí eu escolhi essa estampa aqui, mas tem outras várias. Qualquer coisa, já liga lá, entra no Instagram deles aí. Tem o WhatsApp também pra vocês mandarem e falarem assim, separa um igual da Fer pra mim. Fora isso, eles entregam pra todo o Brasil também, viu? Ó, as redes sociais, tá aí no vídeo pra você. Vamos colocar as redes sociais da dona Lola. O Facebook é dona Lola Londrina. E o Instagram é dona Lola Oficial, tá? Dona Lola Oficial no Instagram, dona Lola Londrina no Facebook. E você pode mandar o WhatsApp também no 999-36-8065. Combinado? Aí pra compor, olha só. Olha como eu tô chique com esse brinco, gente. Presta atenção aqui. Olha que coisa mais linda de brinco. Lembra que eu tenho o laranja dele também? Uma mistura de resina com a semi-joia. Olha que lindo. Esse anel aqui vocês já conhecem também. E combinou, o brinco combinou com a estampa da dona Lola. Achei demais. Se você quer aumentar a sua renda e conquistar a sua independência financeira, eu sempre falo aqui, minha linda, liga lá na Viviana Joias, faz seu cadastro, manda um WhatsApp. Seja uma revendedora Viviana Joias. Você vai amar trabalhar com a Viviana Joias. Aí, pra lacrar, Ronaldo, por gentileza, meu querido. Muito obrigada. Pra lacrar, o que a gente faz? Usa perfume da Lucy Lucy. Gente, vocês não podem deixar de conhecer as fragrâncias da Lucy Lucy Perfumaria, viu? Eles ficam no Mercadão da Prochê, aqui na Avenida Harry Prochê. Manda um WhatsApp agora, no 91377211. O meu, esse daqui que vocês estão vendo, é aquele perfume que é igual àquele importado do sapato. É o F49, não posso falar o nome do importado aqui, mas quem conhece, sabe qual é. E pensa numa fixação boa. Você vai pagar R$ 99,00, 50 ml de perfume, qualquer fragrância, tá bom? Então, liga lá, manda WhatsApp, a Lucy Lucy fica no Mercadão da Prochê. Deixa eu aproveitar e passar. Eu já tinha passado, mas perfuminho é sempre bom, né, Rô? Obrigada, querido. Olha, antes de chamar a primeira matéria, ô Nath, Nath tá aí? A Nath não tá aí, tá bom. Daqui a pouco eu falo, então. Eu vou chamar a matéria, então? Daqui a pouco eu vou falar com a Nath. Ó, a modelo apresentadora e empresária Ana Hickman esteve aqui em Londrina pro lançamento da sua nova coleção de verão batizada Curaçal Blue. Olha que chique. O evento foi no sábado, lá no Catuaí. E é claro que eu fui até lá pra mostrar tudo pra vocês e também levar as três telespectadoras que foram escolhidas pelo programa pra ir comigo lá e ficar pertinho da Ana Hickman. Gente, foi uma delícia, ela é uma simpatia, ela é uma querida, além de linda, linda de doer. Olha só. Meus amores, lançamento da nova coleção da loja Ana Hickman aqui no Catuaí é a coleção Curaçal Blue. Eu tô aqui com a Rose, que é gerente da loja, pra falar um pouquinho desse lançamento. Que lançamento, que coleção maravilhosa, né? Eu estou encantada. Eu acredito, assim, que essa, desde que tem a loja, já faz dois anos, é a coleção mais linda da Ana. Então, assim, tem umas cores lindas, bem colorida, muita folha, muita flor. Bem a cara, assim, do verão, que o verão é alegria, o verão é colorido, né? Então, tô me achando com esse look já toda Ana Hickman. Olha que gracinha de macacão, gente. Look do dia no ar pra vocês. E daqui a pouquinho, né, Rose? A Ana Hickman tá chegando, a gente vai falar com ela, né? É, poderosa, linda, maravilhosa Ana Hickman, né? Que mulher. E tá todo mundo aqui ansioso e vai ser um sucesso. O evento tá lindo, né, Fernanda? Tá demais, demais. Tá de parar tudo. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Sejam bem-vindos. Nossa expectativa pra 2019 é fantástica. A gente tá com bastante esperança e já vendo que os resultados estão cada vez melhores do varejo aqui em Londrina. Sinceramente, o mercado, graças a Deus, está aquecendo e a gente tá com muita expectativa. Inclusive, somado com uma marca com esse nome, né, com a Ana Hickman na frente, é certeza de sucesso o ano todo. A gente preparou uma coleção muito bacana, inspirada em Curaçal e a gente tá tendo uma aceitação excelente das nossas clientes. Estamos muito felizes com o nosso fluxo e acreditando que agora as coisas vão, de fato, melhorar pra todo o país. E olha com quem eu estou aqui, as nossas três telespectadoras sortudas que vieram aqui me conhecer e conhecer, claro, a apresentadora Ana Hickman, a Tati, que mandou WhatsApp pra gente, a Ozeni, que mandou também e a Gênesis. Gente, o que vocês pensaram na hora que a produção entrou em contato? Tati, você achou que era mentira? Ah, eu achei. Mas ela respondeu pelo WhatsApp, aí eu falei, gente, é verdade, eu ganhei. Tá feliz, ansiosa pra conhecer a Ana Hickman? Muito, e pra te conhecer também, né? Ah, que linda. E você, Ozeni? Eu, a hora que você falou meu nome, eu dei um pulo no sofá, porque eu assisto você todo dia e saí gritando pro meu marido que eu tinha ganhado. E fiquei feliz de conhecer você e ela. E trouxe a família toda, né? É, trouxe a família toda, tá linda. E você, Gênesis? Eu fiquei super feliz, super. Não imaginava. E aí, quando você falou meu nome, aí os olhos brilharam. Que bom, daqui a pouquinho a Ana Hickman vai chegar e a gente vai abraçar, vai tirar foto com ela, tá? Tá bom. Tá bom. Para tudo que a gente vai conhecer a Ana Hickman! Meus amores, conforme o prometido, olha quem está aqui. A nossa apresentadora Ana Hickman, da Record TV, veio aqui hoje pra lançamento da nova coleção da loja dela. E posso falar, essa beleza toda que vocês estão vendo aí no vídeo é mil vezes mais pessoalmente e é equivalente à simpatia dela também, viu? Obrigada, obrigada. Eu tô muito feliz. Esse sorriso largo aqui, porque eu tô feliz que vocês estão comigo mais de uma vez aqui na minha loja de Londrina. Poxa, é tão bom poder voltar pra cá, ter essa recepção, esse calor, ver as minhas amigas, clientes. É muita gente legal aqui junto e principalmente vendo as mulheres usando as minhas roupas nos pés da cabeça, gente. Olha que coisa mais linda! Ana, coleção Curaçal, inspirada em Curaçal, uma coleção totalmente colorida, eu amei, tô encantada. Bom, primeiro, essa coleção ela foi muito feliz, assim como a ilha é, a ilha de Curaçal, por conta da primeira explosão de cores. Curaçal tem descendência holandesa e por conta disso, culturalmente lá, eles exploram até hoje muito as cores em todas as casas. Depois, as nossas estampas, que são exclusivas, também trazem aí características da vegetação local, dos animais, de todas as texturas que a gente acabou encontrando por lá. Agora, Ana, você acompanha, dá tempo de acompanhar o processo de criação de tudo? Você fica em cima de tudo? Tudo, tudo, tudo. E como eu consigo dar conta disso? Pra cada item que vocês veem hoje aqui na minha loja, existe um núcleo de criação. Então, eu tenho pra turma do Prata Porter, a galera que cuida da malha, quem faz o jeans, quem faz o biquíni, a bolsa, os acessórios, o sapato, a parte de perfumaria, os esmaltes, os óculos, cada um existe um núcleo. E depois desse núcleo, o primeiro trabalho que começa sou eu, dando toda a pesquisa que a gente faz, o que a gente quer contar naquela determinada temporada. A gente dá uma história, as macro tendências que a gente vê pelo mundo todo, distribui isso pra essas equipes e aí depois a gente começa a cruzar todo o trabalho. Lógico, eu não faço sozinha, eu tenho pessoas que me ajudam a fazer isso, mas sim, cada item que você tem aqui, do seu macacão, a esse colete que faz conjunto com ele, a saída de praia que a gente tem aqui, cada uma delas tem a minha assinatura. E não só na estampa, no croquis dela também. E como é que você faz a junção disso tudo, pra dar conta de família, de marido, de filho, de tudo? Primeiro que marido me ajuda, a gente divide muito bem, eu cuido da parte de criação e imagem, ele cuida da parte burocrática, financeira, porque a gente tem que cuidar, os dois precisam ajudar. Depois eu tenho uma equipe maravilhosa, eu sou cercada de pessoas que me ajudam muito, pessoas competentes, cada uma em sua área, e que me ajudam a realizar todos esses sonhos e colocar em prática isso tudo que vocês estão vendo aqui. Ana, parabéns, que Deus continue e te abençoe, e volte mais pra Londrina. Eu volto, eu volto, eu adoro vir pra cá. Beijo grande pra todo mundo, sejam sempre muito bem-vindos à minha loja. E aí, Tati, gostou? Muito, muito bom, muito bom conhecer você, conhecer a Ana, muito bom. Obrigada, Rick. E Gênesis, ela não é linda? Linda, meu Deus, como é linda. E alta. Muito alta. Simpática, né? Muito simpática. Demais, né? Obrigada. Dona Ozeny, gostou? Amei. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço vocês, viu? Muito obrigada. E continue assistindo a gente, parando tudo. Para tudo. Que delícia que foi esse dia, gente. Olha, e a nossa telespectadora Tati, que é uma querida, quero mandar um beijo pra Tati, pra Dona Ozeny e pra Gênesis, que foram lá umas fofas. Amei conhecer vocês, meninas. Mas a Tati, ela me contou um pouco da história dela lá. Diz que há dois anos atrás, ela descobriu que tem síndrome do desfiladeiro torácico neurogênico. É uma doença que não tem cura e provoca muita dor nos braços, no pescoço e nos ombros. E essa doença deixou ela inválida. E nos dias que ela sente muita dor, ela faz lingerie, gente, pra ocupar a cabeça e não ter depressão. Ela me contou que, segundo os médicos, quem tem essa doença, o desfiladeiro, tem depressão também. Mas ela fala que, graças a Deus, e as lingeries também, ela não teve a depressão e é um hobby pra ocupar a cabeça dela. Daí, olha o que ela me entregou. Ela me entregou duas sacolinhas. Olha que fofa, gente. São dois shorts dolls feitos por ela pra presentear vocês aí de casa. Vocês acreditam nisso? Então, olha só, as primeiras duas ligações que ligarem agora no 3376-0100 vai ganhar cada uma um short doll. Fofa demais. Obrigada, viu, Tati? Obrigada mesmo pelo seu carinho aqui com a gente, tá? Eu vou pro intervalo bem rapidinho, mas antes... Ô, Di, antes eu quero dar um recado. Posso? Deixa eu dar um recado? Fala aqui, pode ser nessa? Desculpa, gente. Tô saindo do protocolo do programa. A Nath vai me matar. Mas é com você mesma que eu quero falar. Nath, gente, domingo... Cadê a Nath? Domingo é aniversário da Nath. Domingo é aniversário da Nath. E eu quero deixar aqui os meus parabéns pra ela. A gente vai numa festa super gostosa amanhã. Mas como o programa de sábado já está gravado e de domingo a gente não tem programa, hoje eu tô desejando, então, os parabéns pra esse anjinho que caiu na minha vida. Esse chaveirinho. É Pikachu, é chaveirinho. O que mais que vocês chamam ela, gente? É Pokémon. Pokémon. Então, Nath, que Deus continue abençoando a sua vida, minha linda. Você é um presente de Deus na minha vida, viu? Muito, muito obrigada por todo o seu trabalho e tem se mostrado uma produtora extremamente competente, viu? Obrigada. Você é o meu braço direito, o meu braço esquerdo, minhas pernas nesse programa. A Nath que conduz todo esse programa. Ela que tá à frente nos bastidores desse programa. Então, meu, muito obrigada de coração e um feliz aniversário pra você, tá? Ela tá chorando, acabou de falar no meu conto. Ela é emotiva, linda. Amo você, tá, Nath? Ô, gente, deixa eu falar de assunto sério agora. Você tá sem plano de saúde aí, tá? Ô, gente, saúde é tudo na vida, né? Segura aqui pra mim esse e-mail, fazendo, por favor, as sacolinhas lá do pessoal. Ó, se eu te falar que você pode ter um plano de saúde por R$ 49,90 por mês. Hã? Pra cuidar da sua saúde sem deixar o seu bolso sofrer, eu trouxe o plano certo pra você. É a central plano assistencial. É o único plano com consulta de clínico geral grátis, procedimento odontológico grátis, ambulância 24 horas pra emergências grátis também. É isso mesmo, é grátis, gente. É sem custo adicional por isso. Isso você só encontra na central, tá? E tudo isso por apenas R$ 49,90 por mês no plano familiar. E você ainda conta, além disso tudo que eu falei, você ainda conta com descontos em laboratórios credenciados, descontos em médicos especializados também, além da assistência funerária completa, tá? Se a sua saúde vem em primeiro lugar, seu plano tem que ser a central plano assistencial. São diversos benefícios e por apenas R$ 49,90. Se você se interessou, liga agora nesse número que tá aqui embaixo ou dá uma passadinha lá, que com certeza vocês serão muito bem atendidos, viu, meus amores? Cuida, cuida da sua saúde sem deixar seu bolso sofrer, tá? Central Plano Assistencial 3324-8556. Liga e fala que tava assistindo aqui. Daqui a pouquinho tem uma receita, gente, de parar tudo. Separa o papel e a caneta. Empada de geleia de tomate com pimenta e ricota. Oi, Brasil! Daqui a pouco eu já volto depois do intervalo com essa receita, com o cantor Faiston Ribeiro, com o Fofoca e muito mais. Já volto. Daqui a pouco eu já volto depois do intervalo com essa receita, gente, de parar tudo. Daqui a pouco eu já volto depois do intervalo com essa receita. Daqui a pouco eu já volto. E aí 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 E aí